Valeu, torcedor! Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar de Clássico Grenal, porque a semana agora vai ser movimentada. Semana de Grenal, semana de Clássico. Então, o Renato vai começar a mexer na equipe. Afinal de contas, a amostra que nós tivemos ontem, no primeiro tempo, foi horrível. Já do segundo tempo, foi maravilhosa. Então, a gente tem um 8,80. E vamos lá, o Renato deu indícios que vai fazer isso. Ele vai mexer na equipe. E os indícios começaram, mais uma vez, com a saída de Cristaldo. É, o Cristaldo saiu do time, gurizada. E no final do jogo, na coletiva, o Renato foi questionado por que o Cristaldo saiu mais uma vez. E o Renato elencou 5 questões que fizeram com que ele acabasse tirando o Cristaldo. Agilidade, posse de bola, marcação, chegada e entrega. Ele disse que era isso que ele precisava para o segundo tempo. E aí, vamos lá, agilidade. O Cristaldo é um cara ágil. Ele é um cara ágil. Um cara ágil. Posse de bola, ele não tem, porque ele não tem intensidade. Então, ele não consegue acompanhar. Marcação, ele tem marcação? Não, ele não marca. O Cristaldo não marca ninguém. Chegada, não chega. O Cristaldo não tem agilidade para chegar. Ele não tem intensidade, perdão, para chegar. Entrega, bom, aí é uma questão que se discute. Mas aí, enfim, são 5 questões que fazem com que o jogo do Renato seja perfeito. Ou melhor, qualquer jogo, né? Agilidade, posse de bola, marcação, chegada e entrega. São 5 questões que fizeram com que o Renato tirasse o Cristaldo no intervalo, assim como ele já fez em outras partidas no Campeonato Gaúcho, para tentar uma mudança para o segundo tempo. Questão, o Cristaldo, ele não é jogador de intensidade. Ele não era no Huracan, ele não é no Grêmio. No Huracan, ele tinha um time todinho que jogava para ele. Ele era o centro da atenção lá. Aqui não. Aqui o centro das atenções é sempre o centroavante. Todo mundo joga para o centroavante, inclusive o Cristaldo precisava fazer isso. Só que ele não tem essa intensidade, ele não consegue essa entrega tão grande como muitos cobram dele. Os números dele, maravilhosos. Mas dentro de campo, a gente não vê o Cristaldo. E isso faz com que o Renato mexa na equipe. E isso ficou evidente. Ontem, o Renato, para o segundo tempo, ele faz uma espécie de 4-4-2. Ele tira o Jeromel, coloca Duqueiroz e Pavon e também tira o Cristaldo. Nós ficamos depois com o João Pedro, com o Kahneman. O Vijaçante atuando também como zagueiro, porque ele tirou o Jeromel. Ele deixou o Reinaldo. E aí nós temos uma linha de 4 jogadores pelo meio, com Pavon, Duqueiroz, Pepe, Gustavo e na frente André e JP. Diogo, esse é o time para o Grenal? Claro que não. Nós jogamos aqui sem um zagueiro, improvisando um rolante e com mais um atacante lá na frente. Então esqueçam isso. O Renato não vai fazer esse oba-oba para o Grenal. Mas algumas questões ele pode fazer para o Clássico, como por exemplo, daqui a pouco jogar com 4-3-3, onde nós teremos aquela linha com 4 jogadores lá atrás. E no meio de campo, tendo 3 volantes, nós teríamos o Vijaçante, o Duqueiroz, o Pepe. E aí o Pepe formaria um sistema de 3 volantes, mas no ataque ele seria o armador do time. Tendo o Pavon por um lado, o garoto Gustavo pelo outro, ou o Nathan Fernandes, a saber como é que vai acontecer os treinos da semana. E na frente, o JP Galvão, que é o centroavante do Renato. Esse poderia ser um esquema para o Clássico Grenal. Ou daqui a pouco montando um losango no meio campo. E aí teríamos o Vijaçante, Duqueiroz por um lado e o Pepe por outro. E aí teria que sacrificar alguém dos pontas. Ou daqui a pouco coloca o Pavon e deixa ali na frente o Gustavo e o JP. São possibilidades. Essa é a que eu acho que menos tem chance de acontecer. Porque o garoto Gustavo teria que vir ao lado do JP, formando uma dupla de atacantes. O Pavon teria que ser uma espécie de armador, um segundo atacante. Ele teria que mexer muito na equipe, acho que isso ele não faria. Hoje, a opção mais viável para o Clássico Grenal que eu vejo é o 4-3-3. Onde nós teríamos então o Pepe como um terceiro volante, mas também como um armador da equipe. Para quem espera um Grêmio fechado, um Grêmio para trás, um Grêmio para jogar nos contra-ataques. Segundo o Renato, isso não vai acontecer. Porque o Renato justifica. O Grêmio é grande, o Grêmio tem que se impor e o Grêmio tem que propor um jogo. Jogando sempre para ser um time ofensivo. Então, isso não vai acontecer com o Renato. O Renato ainda manda um recado dizendo, abre aspas. Desta maneira, o meu time não vai jogar, não vai mudar sobre o meu comando, fecha aspas, para o Renato. Tem que jogar bonito uma equipe do tamanho do Grêmio. Essa é a frase do Renato. Eu gostei da amostra do segundo tempo, tá? Embora a gente tivesse ali um Santa Cruz que já tinha problemas físicos desde o início. Eles já estavam com cãibra, inclusive, no início do segundo tempo. Os jogadores que entraram, o Pavão e o Duqueiroz, jogaram muito bem. Gostei muito dos dois. O time, como um todo, melhorou. Mas nós jogamos contra o Lanterna do Campeonato Gaúcho. Jogamos contra o Santa Cruz. Precisamos ter pezinho no chão. Precisamos pensar no time daqui para frente. E aí, qual o teu time ideal? O que tu pensa? O que o Renato vai fazer para essa semana? Vamos ver. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão com qualquer notícia de trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!